Então, estava a caminho do meu último turno da noite, as últimas horinhas de trabalho do dia, e graças a Deus me avisaram agora e há pouco que eu não preciso voltar hoje. Então aproveitei para sentar um pouquinho e gravar esse vídeo. Quero primeiro mandar dois abraços especiais. Um para Maceió, tem uma inscrita, o inscrito meu, que tem um nome muito esquisito, não sei se é nome ou se é nome do perfil, se é fake, o que é. Tem a letra A, tem a letra C cedilha, tem W, JJ, alguma coisa assim, eu não sei qual é. Mas, puxa vida, super parça do canal, muito obrigado aí por sempre estar curtindo, comentando, falando. E também quero mandar um abraço para a Carol Augusta, cara do céu. Se for possível, pessoal, eu até quero colocar o comentário dela, nem que seja na descrição do vídeo depois. Um comentário que ela fez no vídeo anterior. No vídeo da manhã, hoje, eu falei alguma coisa a respeito da cor do dia, né? Que eu não sabia qual era a função, para que servia um sujeito, uma pessoa, saber para que é a cor do dia, né? No caso, a cor do dia de hoje era o verde oliva. E, na sequência, gentilmente, ela fez um comentário e falou assim, ó, Daniel, é bem importante para que a pessoa possa se conectar com a energia daquela cor, com a vibração daquela cor, tal coisa. E aquela cor tem uma função na vida da pessoa, né? E aí eu fui procurar um pouquinho mais hoje, durante o dia. Muito obrigado, Carol, por ter dedicado alguns minutos para me ensinar uma coisa tão legal. Que as cores estão utilizadas, inclusive, nos comerciais. Você vê, por exemplo, lá o McDonald's, né? O amarelo e o vermelho, para trazer um pouco mais de apetite. A própria Carol fez um comentário a respeito dos tons de azul, que são cores calmantes. Tem até um partido político aí, em que a pessoa veste uma camisa azul, dobra as mangas, para dar a impressão que o sujeito é um sujeito trabalhador. Você tem o verde, você tem os tons de lilás, o roxo. E cada cor tem uma função, né? Desperta no sujeito uma determinada condição cognitiva, né? Uma percepção cognitiva. É muito legal e isso transforma o humor, isso aguça a criatividade das pessoas. Por exemplo, para amanhã, não me pergunte como as pessoas sabem a respeito disso, né? Mas parece que para amanhã a cor vai ser laranja. Vamos ver, eu vou ouvir o que o cara vai dizer. E as pessoas explicam isso, né? Isso tem a ver, por exemplo, com a claridade do dia no local em que a pessoa faz essa intervenção, essa leitura. Tem a ver com o espectro da luz naquele momento, com a incidência dos raios UVA, UVB. Muito legal, tá? Então, minha amiga Carol, muito obrigado. Quero também agradecer os comentários de vocês hoje, pessoal, na minha comunidade. Mais uma vez eu peguei e repostei ou postei na comunidade um dos vídeos daquela monja, né? E a pergunta do dia hoje para a monja era sobre os transgêneros. E ela fez um dos comentários que eu achei mais simpáticos na minha vida. Ela explicou o seguinte. O que importa é a mudança que você faz no mundo. O que importa é o quanto o teu amor transforma as pessoas e transforma para melhor o mundo em que você vive. independente das mudanças e das modificações que sejam necessárias para que você possa viver esse amor de maneira mais plena, né? E, cara, isso para mim, principalmente nesse momento, né? Quem assistiu o Fantástico ontem, não sei se você assistiu, mas a quantidade de casos de homofobia todos os dias, a cada dia a mais, próximos do ano de 2020, quando nós imaginávamos que a igualdade poderia ser maior. Cada dia a mais as mulheres têm morrido no Brasil, né? Cada dia a mais uma cultura conservadora, uma cultura reacionária, tem ensinado que as mulheres têm um papel secundário na sociedade, que as mulheres têm que cumprir as suas funções domésticas, que as mulheres têm que se submeter aos desejos e às vontades masculinas. E, quando esses homens, assim, ensinados por suas mães, por seus pais e por suas famílias, encontram nas esposas mulheres que, eventualmente, não correspondam a essa expectativa, me parece que a única alternativa que esses homens encontram é o espancamento, né? Uma das situações que mais me chocou foi um sujeito que comprou um sanduíche com o molho errado e foi lá e espancou a dona da lanchonete, simplesmente por ser mulher, né? Horrível o que está acontecendo. Outro comentário que eu quero fazer, pessoal. Quando o YouTube recomenda algum canal, eu vou assistir o vídeo. Se eu concordar e quiser comentar, eu vou comentar. Se eu concordar e não quiser comentar, eu não vou comentar. Graças a Deus, o meu canal é livre e independente e eu não devo nada a ninguém. Agora, uma coisa eu vou dizer a vocês. Da mesma maneira que eu fiz em outras ocasiões, eu me desinscrevo, né? Quando a energia começa a ficar muito pesada, quando a afronta começa a ficar muito grande, há princípios que a gente, enquanto sociedade, estava tentando implementar. E o mais triste é isso, é quando a gente percebe que existe um gado que se dispõe a ir atrás desses princípios tão reacionários a essa... Sei lá, pessoal, não quero nem falar a respeito disso, né? Num Brasil em que as mulheres estão morrendo, em que as coisas estão acontecendo. Então, como eu não vou precisar trabalhar na noite de hoje, vou trocar de roupa, vou tomar um banho, vou fazer janta, vou fazer almoço pra amanhã e, quem sabe, na sequência a gente converse de novo, tá bom? Mas, olha, pessoal... Cara do céu... É... Sabe? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não precisa concordar em todos os aspectos comigo. Você não precisa concordar em todos os aspectos com as coisas que eu digo. Não precisa. Você não precisa se violentar pra frequentar o meu canal, ou se violentar pra frequentar o canal de quem quer que seja. Se você concorda com o aspecto do discurso de um ou de uma youtuber, ok. Agora, se você discorda e se você vê que esse sujeito, ou que esta pessoa, tem praticado violência contra outras pessoas, se manifeste. As coisas dependem da gente, a gente tem condições, né? Ah, mas é um comentário só no meio de 5 mil visualizações. Ah, é um comentário só no meio de 10 mil visualizações. Mas, o que você tem feito pra mudar a realidade das coisas? Pra mudar a realidade da vida? É aquilo que eu falo sempre no meu canal. A gente sempre acha que as coisas ruins acontecem na casa do vizinho. Espero que as coisas ruins nunca aconteçam com as nossas filhas e com os nossos filhos. Espero que os nossos filhos nunca estejam no lugar de vidraça de pessoas como essas que têm tomado conta, tá? É, então é isso. Vou cuidar da vida, vou procurar uma energia melhor pra mim, pra minha família. Quando eu quiser falar, vou falar. Quando eu não quiser falar, não vou falar. Convido você a ir até lá na minha comunidade. Convido do fundo do meu coração. Você a assistir o videozinho da monja sobre os transgêneros. Sei lá. Convidar você a amar as pessoas um pouquinho mais, né? Convidar você a respirar uma vez, respirar duas vezes, respirar três vezes, contar até dez. Na hora de você dormir, pôr a cabeça no travesseiro e pensar o que eu pude mudar, o que eu pude fazer de legal pelo mundo hoje. Eu não sei vocês, mas eu tenho tido a oportunidade de todas as noites pensar em algumas coisas boas e em outras barbaridades. Tá bom? Tá. É isso. Então, falou. Tchau.